É meus amigos, boa pra nós, cá estamos, mais uma vez, andamento no projetão aí Como que vocês estão meus parceiros? Iniciando mais um videozão pesado pra vocês aqui no canal, hein tropa? Dá só uma olhada no videozão mano, pega a visão, pega o visual que tá ficando É, que a gente tá montando, certo? Lançamos um motorzão aí, de 100 cilindradas, todo preparadão na bike, certo meus parceiros? As rodas que vocês acompanharam no video passado, olha aí, as bichonas já tá prontas Olha o sol batendo nelas, dá só uma olhada no visual, jeito que o bagulho tá meus parceiros Mano, essa bike no papo, tá ficando louca demais Já lancei o pezinho de guidão aqui, maçanetinha E as outras peças do kit tá aqui meus parceiros, dá só uma olhada Mandei pintar o esticadorzinho de corrente também, ó Pintei de preto, a coroa também de 44 dentes, pintei de preto E a Baikona tá aí, tamo metendo macha, certo? Finalizando ela, já passei aqui o cabo também Vou passar o cabo aqui na parte da frente, ó Tô com os cabos aqui, enfim Todas as peças aqui pra gente terminar de montar essa bike Tão aqui, certo meus parceiros? E vou mostrar pra vocês um pouco do andamento desse projeto E também da baiquinha roxa, certo? Que nem vocês acompanham ontem A gente tava... A gente não, o Bindzão, pra ser mais específico Tava fazendo adaptação de escapamento Ficou pronta, já ligamos, funcionamos Ele regulou a bike E a bike ficou top, tropa Então nesse vídeo aqui também Vocês vão acompanhar um pouquinho Do funcionamento do motorzinho da bike, certo? Como que ficou o barulho dela com o escape dimensionado É... Não sei se eu dou uma volta com ela ou não Vou tá vendo até no final do vídeo também Porque nós tamo na luta aqui Na correria contra o tempo, certo meus parceiros? Então, vem acompanhando o videozão de hoje Tá bem bacana, com muita coisa legal pra vocês Tamo desenrolando esse motorzinho aqui, certo? Vamos montar ele na bike Montar essa baiquinha E eu não sei o que eu vou tá fazendo com ela ainda Vamos ver se a gente manda ela de bilhete premiado Que nem eu falei pra vocês Mas enfim, são ideias E eu também quero o comentário de vocês aqui embaixo No vídeo, demorou meus parceiros? E no mais é isso, mano Vem acompanhando o videozão de hoje Tá muito da hora, tropa E papo reto, mano Essa bike aqui, eu particularmente Tô gostando muito dela, mano Muito diferenciada Nunca montei nenhuma vermelha Não que eu me lembre Com um projetão exclusivo, né tropa? A bike-chefe Que nem vocês acompanham aí no canal Ela tinha os detalhes vermelho Mas ela era uma bike branca, certo? Essa daqui é a primeira bike Que eu tô montando vermelha Toda detalhada Com tudo que tem direito Meus parceiros Diferenciada As tampinhas Torquizão O escapamento também combinando Certo, meus parceiros? Precisa fazer uma limpeza em geral Na bike aí, certo? Mas isso daí é o de menos Tranquizão grafitado aí também, tropa Dá só uma olhada nesse trampo aí, ó Tranquizão zero, grafitado Mesinha vermelha Ridãozinho de cargo Os pezinhos aqui também Maçanitinha de alumínio ali, ó Frio de alumínio também Cromadinho Nossa, esse par de roda aqui Ficou muito louco, mano Ficou a cara da bicicleta, meus parceiros Papo reto Banquinho do pica-pau Garupeirinho que vocês sabem Que eu gosto de montar nos projetos São, assim, a rabeta, tá ligado? Não gosto de montar com garupeira Com rabeta Não acho da hora Mas é um gosto particular Freuzão no pé Vocês sabem que não pode faltar, né Meus parceiros? Daqui um pouquinho já vai jogar A roda traseira aqui nela, né? Freuzão já tá no lugar também E é massa, meus parceiros Vem acompanhando os conteúdos Vem acompanhando o projeto Que papo reto tá da hora demais Depois que eu vou colocar Vou colocar as peças aqui nela Montar ela Depois eu vou voltar Mostrar pra vocês E depois a gente vai correr ali Pra ligar a bike roxa Mostrar o funcionamento Mostrar o barulho Como que a bichona tá Acompanha meus parceiros E deixa o like, certo? Se inscreve no canal E participa da açãozinha também Primeiro link na descrição do vídeo aí É massa, filho Vamos tacar massa aqui Porque o tempo tá passando Aí, meus amigos Liguei o flash aqui Pra mostrar melhor pra vocês Que aqui já tá Começando a escurecer E a iluminação não é tão 100% Dá só uma olhada Como que ficou a magrela Tropa Tudo passadinho Os cabos, ó Nos mínimos detalhes Toda parte de acabamento Falta regular os freios Obviamente Mas dá só uma olhada Toda parte de acabamento, ó Acabamentinho dos cabos Tudo passadinho Certinho Certo? Aqui, tropa Vai um carburadorzão Cozo Correto? Então, esse cabo de Esse cabozinho aqui Do acelerador Eu passei ele só por passar mesmo Pra ele não ficar de pendurado Mas depois a gente vai ter que fazer Os ajustes Medir ele certinho Pra prender aqui em cima Com o quebra galho Porque pra quem não sabe Quando você vai instalar O carburador cozo Não é a mesma fita De um cabo Do carburador original Certo, meus parceiros? Então a gente depois vai tirar A medida, né? Vai fazer tudo certinho A medida tanto do cabo Quanto a medida da capa Mas vai ficar top o trampo Certo, meus parceiros? Já passei a embreagem aqui, ó Colocadinha Bonitinha, ó Funcionando 100% Agora eu vou jogar aqui A corrente também Já coloquei o esticadorzinho Aqui no lugar Com todas as porquinhas, ó Tudo bonitinho Pintadinho de preto também E olha o brilho desse vermelho Meus parceiros Olha o brilho da bike O bagulho tá top, meus parceiros Depois eu vou arrancar Esse escapamento Pra fazer uma limpeza nele Eu acho que eu vou refazer A pintura dele também Dá um lavão nesse motor Que o motor tá imundo também Tá muito sujo Dá um lavão na bike Na hora que a gente Acabar de montar Porque os pneus é branco, né? O ar é branco Então vocês sabem Coloca às vezes a mão suja Acaba sujando, tá ligado? Então não vai ter pra onde correr Vai ter que limpar Quando acabar de montar ela Vou tá dando essa atenção Desmontar esse escapamento aqui Pra gente dar uma atenção Na pintura e uma limpeza nele também E tropa Baiquinha tá vindo pesada, mano Projeto tá ficando da hora Eu particularmente tô gostando, tá ligado? Tive uma ideia do nada E vai servir pra tá fortalecendo Algum de vocês aí, né? Meus parceiros Que a bike vai pra Às vezes pra alguma ação Ou bilhete premiado Então vai tá indo Pra um bem maior Pra fortalecer vocês Pra ajudar algum de vocês Que às vezes sonha Em ter uma motorizada As condições não tá tão boas E é pra isso Que a gente manda as açãozinhas Certo? No precinho Menos que de bala E tá aí, meus parceiros Oportunidade Então já aproveita O primeiro link na descrição Pra você participar Fechou? E vamos que vamos de marcha Agora, como prometido Vamos ali dentro Colocar a baiquinha roxa No suporte Liga ela E mostrar o funcionamento Da bruta pra vocês Mano, que barulho gostoso Que ficou com o escapamento Meus parceiros O tigrinho mesmo E eu 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 tigrinho binzão Aliás, né? Todo mundo pagou um pau Pro barulho da bike, mano Ficou louco demais, meus parceiros Chega até bugar O áudio do telefone, mano Vocês não tá ligado Vocês vão acompanhar Certo? Então é isso, meus parceiros Vamos de marcha Ligar a braba E vocês vão acompanhando E logo, logo A bichona tá de bilhete premiada Aí pra vocês, hein, fio Acompanha, meus parceiros Tá acontecendo, hein, tropa Vamos de marcha nos trabalhos Ô, 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 ô Ô, patrão Você tá emocionado? Calma aí Deixa eu explicar pra rapaziada Tô com o meu fiel escuteiro Tigrinho do grau Maluco E, ó Já vamos adiantando pros caras Tem projeto ou não tem projeto? Projeto na bike Vai ficar zero Projeto na bike do tigrão Certo, meus parceiros? Ele merece Sempre fortalece Nós em todos os vídeos Bichão Não sei louco É sem palavras Ele merece Nós vai fazer um projeto Pesado na bike dele Certo, meus parceiros? Vocês vão acompanhar Porque nós vai gravar tudo, fio O bagulho vai ficar louco A bike do tigrão Vai ser tematizada Vai ser tigre Vai ser tematizada ainda Vocês vão acompanhar Certo? Tamo aqui com a bichona Certo, meus parceiros? Baicona aí Que vocês sabem É o prêmio principal Da nossa ação E, mano Dá uma olhada O diferencial Que ficou esse escape Nessa bike, mano Olha o brilho do motor Com o escapamento O bagulho Chapô no chapô Que a minha visão fala Chapô total, fio O bagulho ficou top O trampo, certo, meus parceiros? E agora Vocês vão acompanhar aí O funcionamento E o barulho Mano, já adianto pra vocês Chegar até bugar O áudio da câmera Acompanha, meus parceiros Vamos de marcha, tigrão Agora você pode ligar Olha o motorzinho, tropa Que relógio Olha isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Faltam só os detalhes Um valor de 500 reais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau